Dois jovens foram presos na tarde de ontem pela polícia militar com drogas e narguile. A operação contou com o apoio da Cavalaria de Nova Mutum. Vale lembrar que o uso do narguile é proibido pela Lei Municipal 1170. A guarnição recebeu a informação de que havia pessoas fazendo uso de narguile e comercializando entorpecentes e também fazendo uso de drogas ali na Avenida Zararas, próximo a um estabelecimento comercial. Diante das informações e também pela via monitoramento da prefeitura, que funciona dentro do batalhão, foi possível observar o momento em que havia um indivíduo realizando o uso da droga. A guarnição do 26º Batalhão, juntamente com a Cavalaria, se deslocou ao local e de fato constatou-se ali o uso do narguile e também de entorpecente. Foram encontrados com eles dois narguiles, um de chavador, 13 gramas de substância análoga à cocaína e uma balança de precisão. Os jovens de 19 e 22 anos foram encaminhados para a Delegacia Judiciária Civil. Depósito das informações e da constatação e da localização de droga no local, os suspeitos foram conduzidos aqui para a Delegacia e fica a cargo agora da Polícia Civil para tomar as demais previdências.